Música O primeiro comentou comigo qual o ganho que o governo federal teve em relação ao projeto do SPED. Eu não falo nem em termos de SPED, eu falo em IGOV, né? O IGOV é um processo que veio para ficar, né? E isso em todos os processos, tanto da Receita Federal, sejam administrativos ou tributários, esses projetos, eles entram na Receita Federal para ficar e para mudar o organismo Receita Federal. Então hoje nós temos o e-processo na Receita Federal, onde todas as unidades da Receita Federal, para trâmite de processos, qualquer processo, é feito de forma eletrônica. Então são mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil e todas essas unidades utilizam um EGOV, um E-processo, que utiliza e faz com que todos os processos encaminhados dentro da Receita Federal sejam feitos por esse sistema. Outro exemplo, a DIRPF, hoje 100% de todas as declarações de pessoa física tem que ser feita por meio de arquivos eletrônicos. Isso, quando nós comentamos mundo afora, eles não acreditam que o país chegou a esse nível de estágio, onde 100% das declarações de pessoas físicas são feitas de modo eletrônico. É um orgulho para a gente, que trabalha dentro da casa, e também para todo o povo brasileiro, que nós não estamos, nós estamos, nós somos vanguardas em determinados assuntos, e nesse assunto de mídia eletrônica, tributos, nós somos vanguarda no mundo. Em termos de, tanto de declarações de pessoas físicas, tanto de despede. Temos outros exemplos pelo mundo, de que a fatura eletrônica, ou nota fiscal eletrônica, são utilizadas também por outros países. Mas, quando nós comentamos o volume de notas que são emitidas no Brasil, eles acham que nós estamos, assim, tentando engrandecer uma coisa que eles não têm, não concebem, por conta da economia que eles têm. Economia do Brasil, eu participo de um fórum internacional latino-americano, de administração tributária. Nós desenvolvemos, nesse fórum, maneiras de ampliar a fatura eletrônica, eles chamam fatura eletrônica, nota fiscal eletrônica, pelos países que já desenvolveram, e aqueles que querem também desenvolver um projeto semelhante. Só para, em nível de comparação, existe o Chile, que também possui uma fatura eletrônica, mas que não é obrigatória para eles. Então, a quantidade de notas de faturas emitidas, fica muito abaixo do referencial brasileiro. Hoje nós temos 5 bilhões, mais de 5 bilhões de notas armazenadas no repositório nacional, do ambiente nacional da Receita Federal. Isso, além dos ganhos que nós temos em relação à fiscalização, ao cruzamento de dados, de informações, queiram ou não, Então, se nós temos uma administração tributária forte, é bom para toda a sociedade que a administração tributária de um país seja eficiente, que consiga arrecadar os tributos. De que forma? A forma de você utilizar essas receitas, aí já é de outro departamento. Mas a Receita Federal, é importante para a Receita Federal utilizar-se das informações disponíveis para que ela coiba as fraudes que ocorrem, que ocorrem hoje em dia. É bom para mim, é bom para a Receita Federal e é bom para vocês também. Porque nada mais injusto para um empresário concorrer com uma pessoa que não paga imposto. Como é que ela pode competir com uma empresa que não paga imposto? Fica uma competência desleal. Então, se todos pagam, se nós temos uma administração forte, uma Receita Federal forte, é bom para toda a sociedade. Mas eu queria tocar num ponto que nós temos hoje, todas as notas fiscais eletrônicas emitidas no país. E que o que isso possibilitou? Ele possibilitou, e está possibilitando, dentro do Ministério da Fazenda, o que nós chamamos de uma balança interestadual, que vai proporcionar, é o início de uma reforma tributária no país. Então, para vocês verificarem a importância do governo ter essas informações. Todas as notas fiscais vão possibilitar que, com essa balança interestadual, o governo possa realizar reformas tributárias que são pedidas há tempos pela sociedade. Esse é um dos benefícios que nós temos hoje em dia por conta do SPED. Outra coisa do crescimento e da consolidação do SPED, que o Homero me pediu para comentar, é que, hoje em dia, na Receita Federal, nós temos equipes coesas. Antigamente, os projetos eram definidos de modo estanque. Então, a título de exemplo, a incidência das contribuições. Então, nós temos incidência sobre o faturamento, que é o Piscofins. Nós temos incidência sobre a folha de salários, contribuições sobre a folha de salários. E nós temos contribuições também sobre o lucro. E essas três incidências tributárias em cima das contribuições, os projetos são desenvolvidos por diferentes equipes dentro da Receita Federal. Com a entrada do SPED, dentro desse contexto de mudança da Receita Federal, em que todas as obrigações acessórias estarão nesse ambiente do SPED, essas equipes, eles se interagem de uma forma de simplificação e padronização dessas informações que serão prestadas para a Receita Federal, para a administração tributária. Isso daí é outro ganho em relação ao que existia antes e como nós vamos trabalhar daqui por diante. Isso é bom, e eu volto a repetir, se é bom para a Receita Federal, é um bem para toda a sociedade. Esse é um dos... Eu sempre trago essa figura que ilustra o que a gente está pensando e o que a gente propõe em termos de mudança de conceito. Antes, era tudo em papel, a partir de agora, vai ser tudo de forma eletrônica. E isso traz inúmeras vantagens para a administração tributária. Isso só foi possível por conta da certificação digital que dá garantia, validade jurídica aos documentos eletrônicos. Tínhamos, hoje, a declaração de pessoa física ainda não é assinada digitalmente. E qual que é a diferença que isso ocasiona em relação aos arquivos transmitidos para o SPED? Muitas fraudes que nós identificamos em relação à declaração de pessoa física é que alguém, alguém que eu não conheço, poderia encaminhar, sem aquele... Antes não existia aquele número de recibo, ele poderia encaminhar a minha declaração de pessoa física. Não existia esse ato de assinatura digital. Então, muitas das fraudes ocorriam por conta disso. Então, um sujeitinho esperto, ele encaminhava várias declarações de inúmeras pessoas que ele mal conhecia, a fim de reter, de ter... a restituição do imposto de renda daquela pessoa que não sabia nem que ele estava declarando uma declaração à Receita Federal. Com o tempo, a Receita Federal foi coibindo essa prática de fraude. Aí, hoje em dia, ele pede para que o número do recibo da declaração anterior seja colocada no arquivo que vai sendo transmitido. Mas se existisse a certificação digital, a época das fraudes, isso jamais teria ocorrido. Uma pesquisa foi feita... Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa pesquisa, foi feita pela Fiscosoft, agora em junho de 2012. Ela fez uma pesquisa entre algumas centenas ou milhares de empresas de médio e pequeno porte para terem a percepção dessas empresas em relação ao SPED. É claro que eu não trouxe aqui os efeitos negativos da pesquisa, só trouxe aqui o que foi apurado em relação às necessidades dessas empresas em relação ao SPED. Em primeiro lugar, a apuração de novas rotinas. Eles tiveram que realmente fazer investimentos em relação às novas rotinas que foram trazidas com o advento do SPED. E esses novos investimentos foram em relação tanto de treinamento de pessoal, como de consultoria externa. Muitas vezes, a empresa não tinha conhecimento técnico para desenvolver aquela operação, então ela contratou consultorias de fora para poder justificar o trabalho em relação ao SPED. Troca de software. Também ocorreram muitas trocas em relação ao advento do SPED. Por conta do advento do SPED, foram adquiridos novos softwares. Tiveram que fazer adaptações nos sistemas para que pudessem cumprir com essas obrigações. Houve, em relação aos honorários contáveis, uma readequação em relação aos serviços prestados. Isso quer dizer um aumento dos valores que vocês receberam. E também, uma outra vantagem, eu diria vantagem, na qualidade das informações. Que eu trouxe o business to business. É a troca de informações por conta de um modelo já padronizado. Isso foi uma das identificações que a pesquisa mostrou. E houve um ganho em relação a essa troca de informações. As informações estavam muito mais estruturadas e mais confiáveis. Bom, agora, esses são os projetos hoje em produção no âmbito da Receita Federal. A nota fiscal, eu vou passar, sim, bem rapidamente sobre as novidades que estão ocorrendo em relação a cada projeto. Hoje, todas as empresas, todas as notas fiscais do modelo 1 ou 1A estão obrigadas à emissão da nota fiscal eletrônica. Existe um projeto chamado Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que está sendo desenvolvido por alguns estados que visa a emissão da nota fiscal ao consumidor final tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ele, agora em outubro de 2012, ele entra em produção na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Por enquanto, são somente algumas empresas no projeto piloto que estão desenvolvendo essa nota fiscal do consumidor eletrônico. Hoje em dia, nós temos uma média diária de mais de 6 milhões de notas fiscais emitidas e o banco hoje armazena mais de 5 bilhões de notas fiscais eletrônicas. A ECD continua, né? Existe uma medida provisória na Casa Civil para passar rapidinho existe uma medida provisória na Casa Civil da Presidência da República para que as sociedades simples também sejam obrigadas a escrituração contábil digital. Hoje, por conta do decreto, somente as sociedades empresárias estão obrigadas a exceder. A escrituração fiscal digital que é a escrituração do IPI, do ICMS hoje são cerca de 400 mil estabelecimentos obrigados. O DF, a partir de 2013 existiam dois estados que estavam fora da escrituração fiscal digital Pernambuco e DF O DF entra a partir de 2013 e o Pernambuco semana passada nós tivemos uma reunião com integrantes da Secretaria de Fazenda do Pernambuco e provavelmente a partir de 2013 também o estado de Pernambuco vai gerar a escrituração fiscal digital Conhecimento de transporte eletrônico A partir de 1º de dezembro as empresas ferroviário, aéreo e alguma lista de rodoviário algumas empresas do conhecimento de transporte estarão obrigadas a partir de 1º de dezembro A UF CONTE termina Terminou? Bom, então assim O F CONTE termina com a nova escrituração fiscal digital do IRPJ que vem substituir a de PJ FD Contribuições a partir de 2013 tem aqui um cronograma que vocês devem saber mais do que eu A FD Social é um outro projeto A FD Social é de uma magnitude assim um projeto tão grandioso que ele vai mexer com todas as contribuições previdenciárias do trabalhador que vai chegar nós imaginamos que o projeto é tão grande quanto todos os projetos atuais do SPED a FD IRPJ que vai substituir nós estávamos chamando a FD IRPJ de Elalur que é o livro eletrônico de apuração do lucro real mas por conta de que ele também vai abrangir e como ele vai substituir a de PJ ele também traz as empresas obrigatoriedades para as empresas do lucro e do arbitrado então nós modificamos o nome para a IFD IRPJ a nota fiscal de serviços eletrônica é um projeto das prefeituras municipais com participação da Receita Federal e aquele outro utilizando a base de dados do SPED o novo modelo da FD IRPJ continua a ECD a partir do livro da escrituração contábil digital que traz o livro do líquido contábil vamos chegar a partir de uma medida provisória que está no Congresso Nacional que vai trazer as inclusões e exclusões para que a partir do lucro líquido contábil nós possamos chegar ao lucro líquido fiscal esses blocos eu trouxe peguei aqui da equipe quais os blocos que que farão parte da FD do IRPJ então nós temos o livro eletrônico lucro presumido lucro lucro arbitrado informações gerais que são hoje repassadas na IPJ então são esses blocos que comporão a nova IFD IRPJ o cronograma agora em 2012 nós teremos a versão beta teste em agosto já teremos a parte A do livro eletrônico do lucro real parte A contém as adições e exclusões do período a terceira etapa a versão final ficará pronta em dezembro de 2013 já contendo tanto a parte A e a parte B do livro eletrônico mais a ECD e mais a de IPJ aqui somente para trazer o cronograma da FD contribuições que as empresas do lucro presumido estão a partir do período de apuração de janeiro de 2013 estarão então obrigadas ao lucro presumido das empresas do lucro presumido a EFD contribuições existe hoje no congresso estudos que estão sendo feitos para simplificar as contribuições tanto do PIS e da COFINS não sabemos como é que será essa simplificação mas existem estudos hoje no congresso com a fim de simplificar já deve ter saído até nos jornais alguma coisa a respeito dessas simplificações que ocorrerão acaba com a cumulatividade aumenta aumenta as alíquotas e todas as empresas ficam na não-cumulatividade podendo fazer as exclusões isso é só não estou falando oficialmente só de alguma coisa que eu vi a respeito dessa simplificação que está sendo está tramitando no congresso da FD social rapidamente porque meu tempo já esgotou é um projeto ambicioso grande ele envolve a Receita Federal Ministério do Trabalho Caixa Econômica Federal INSS Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço bem como a Justiça do Trabalho então ele vai tratar da folha de pagamentos e das obrigações trabalhistas previdenciárias e fiscais aqui são as informações que o novo projeto vai trazer hoje são inúmeras obrigações para cada entidade que eu comentei as empresas são obrigadas a transmitir os arquivos para esses órgãos a ideia é que um único arquivo possa suprir as informações necessárias para esses órgãos um único arquivo que também seria transmitida no ambiente do SPED a ideia é que o início de 2004 de 2014 o segundo semestre de 2013 já esteja pronta todas as especificações téticas inclusive o layout de armazenamento e no início de 2014 a gente possa realizar pelo menos o projeto piloto com algumas empresas é isso muito obrigado pela atenção espero que as perguntas formuladas não me deixem voltar para casa envergonhado obrigado alô som som obrigado sussum muito obrigado já veio bastante perguntas gente não esqueçam de colocar o e-mail de vocês que não vai dar tempo de responder tudo então a gente vai passar para os painelistas eles levam e depois respondem para vocês ele vai tentar pegar algumas aqui que são mais comuns se sobrar algum tempo agora sim só beleza bom então eu vou pedir lá para a beta nós vamos fazer agora o sussum mostrou o ganho de todo o projeto o SPED é um projeto que a gente fala muito vulgarmente no meio contábil o dono do escritório vai chegar o tempo que a gente vai ter meia dúzia de arquivos para transmitir pela internet e está resolvido agora nós estamos num momento de transição então uma das perguntas que o pessoal mais faz para a gente o projeto é assim poxa mas agora vai ter FD Piscofins por que que a gente não elimina da compra ontem também nós escutamos uma pergunta semelhante para o pessoal do Banco Central nos reguladores você vai começar a receber em FRS por que que você não esquece o COSIF por exemplo porque todos os reguladores hoje o mecanismo de administração interna ainda é o Sussum me corrija ainda é dentro das ferramentas antigas eles administram os impostos com o DACOM e DCTF e até eles quando eles receberem essas informações por exemplo do Piscofins que agora são um milhão e tanto de empresas eles vão analisar essa base de dados ver se tudo aquilo que eles projetaram vai funcionar em termos práticos para depois eliminar mais ou menos isso então é também uma coisa quem está nos projetos a gente vê qualquer coisa que você for fazer é isso eu começo a receber o novo tenho que ter a certeza que tenho qualidade e não posso falhar na administração como ontem o pessoal da CVM falou poxa a gente também quer ver o novo eles vão querer ver para quem assistiu o painel de taxonomia eles querem ver o XBRL isso e aquilo ah é tudo muito legal mas eu quero ver que dado vai vir então vai acabar transmitindo os dois com certeza sim então essa é a dinâmica bom a gente já viu a parte do governo os ganhos que teve os projetos o Sussum passou muito bem como estão agora nós vamos ter uma ideia de como foi o processo ESPED nas grandes empresas que podemos dizer assim já entregam a sua contabilidade já entregam o seu PIS COFIS que é o contribuições e já entregam o ICMPI que é o ESPED fiscal então o Paulo vai falar para a gente agora através do vídeo que a gente pegou como é que foi isso nas grandes empresas bacana vamos lá está no ponto foi uma mudança muito grande no nosso modelo de trabalho porque primeiro nós tivemos que aprender a trabalhar em conjunto e trabalhar em conjunto você sabe que empresas e governo a coisa não é simples tem que romper algumas barreiras essas barreiras elas são assim tradicionais assim históricas as empresas já tinham experiência em trabalhar em grupo mas para o governo aceitar a participação das empresas foi uma grande quebra de barreiras praticamente hoje mais de 800 mil empresas estão utilizando a nota fiscal eletrônica no Brasil e não há problemas operacionais a mesma coisa aconteceu em relação ao sistema público de escrituração digital tanto na parte do ESPED contábil como na parte do ESPED fiscal e como na parte da FD Contribuições sempre foram bem recebidas as sugestões das empresas e foram incorporadas as condições dentro do programa para que o sistema avançasse de pressa acredito que em torno de 140 mil empresas brasileiras já estão utilizando a escrituração contábil digital na parte de contribuições em breve nós vamos ter mais de um milhão de empresas para as empresas houver algumas barreiras a superar quais eram as barreiras primeiro levar o programa para a alta diretoria para que tivesse patrocínio dentro da empresa segunda coisa foi para ter uma nota fiscal correta eu preciso ter um cadastro de clientes correto então eu preciso ter o CNAE bem registrado eu preciso ter a inscrição estadual validada eu preciso ter a ordem de venda com as características tributárias certas para que depois a nota fiscal saia correta e a contabilização por consequência então o pessoal tem que trabalhar em conjunto o fatorista o cadastrador a pessoa que trabalha com cadastro o pessoal que trabalha com pedidos de venda ordens de venda e o pessoal que fatura e contabiliza isso foi uma mudança forte dentro das empresas porque as empresas não estavam acostumadas a trabalhar assim a terceira questão é a questão tecnológica certificação digital web services robôs para validação de documentos auditoria eletrônica linguagens tipo XML e XBRL que virar para a central de balanços então são ferramentas de alta tecnologia a gente sente falta também de que essas matérias tecnológicas sejam inseridas dentro dos cursos de ciências contábeis e cursos técnicos porque o pessoal se forma e ainda conhece o livro diário em papel que as empresas já não estão utilizando mais e nessa parte tecnológica fiscal o Brasil é um exemplo para os outros países o Brasil hoje está na segunda fase da nota fiscal eletrônica ela não parou está trabalhando na nota fiscal eletrônica de segunda geração que envolve eventos tipo a carta de correção eletrônica o registro de passagem a manifestação do destinatário ou seja o processo tende sempre a aumentar e sempre dentro da linha do sistema eletrônico então a gente precisa que a software house se habilitem e esse é o problema que a gente está enfrentando maior no momento ou seja não se forma uma pessoa com esse conhecimento em seis meses e cada uma dessas software houses digamos ela tem 500 ou 600 clientes na sua base instalada e para você conseguir fazer 600 projetos desse em paralelo já não é fácil agora você atender 150 mil empresas é muito difícil se não praticamente impossível há regiões do país que já são conhecidas onde tem difícil acesso não há software house à disposição o pessoal está procurando ajuda através de juntas comerciais ou do próprio conselho regional pedindo informações para saber o que fazer como desenvolver o programa a tempo de atendimento da legislação o processo para as grandes empresas está já um pouco mais maduro as grandes empresas já estão utilizando o sistema elas têm bons benefícios ali por exemplo principalmente na questão de redução de quantidade de papel impresso com o programa SPED a gente pode ter os dados todos desse ambiente guardados no pendrive isso é um grande benefício o outro grande benefício que a gente vê é principalmente na nota fiscal eletrônica a redução de concorrência desleal ou seja a pessoa que não recolhe impostos que está na margem do processo ou ela se retirou ou ela teve que ser incluída então houve um aumento da base porque essas empresas foram compelidas a participar do projeto então reduziu aquela concorrência desleal do pessoal que vende materiais sem nota fiscal isso aí para as grandes empresas é de grande valor nosso grande objetivo agora é obter realmente a simplificação então tem algum tempo ainda a gente imagina uns dois anos para que efetivamente essa simplificação entre em vigor na sua plenitude legal gente o que eu queria mostrar para vocês o Paulo eu acho que foi muito feliz nas colocações dos ganhos das empresas gostaria gostaria de destacar também que principalmente questões de arquivologia dentro das empresas uma coisa uma empresa do tamanho do Maguedal do Maguedro Petrobras no caso de solicitação de fiscalização do documento papel isso é uma coisa meia louca o cara lá de Manaus pede um documento que está no Rio Grande do Sul e você tem um prazo exíguo eles tinham verdadeiros nessas grandes empresas verdadeiros setores administrativos gigantescos para fazer assessoria a questões fiscais então esse também foi um ganho para as empresas sobremaneira a nota fiscal eletrônica eu me lembro que o grupo Pompuma Vic Bold lá em São Paulo eles reduziram tudo o que eles gastaram com o projeto de nota fiscal eletrônica com a economia somente do papel em dois meses foi pago o custo de investimento fica essa dica para depois na hora de falar das pequenas e médias a gente colocar mas vamos entrar agora então já no nosso tema que é nas pequenas e médias qual o impacto do SPED dentro das pequenas e médias empresas então a gente colheu dois depoimentos do Antonino e do Carlos que nós vamos passar agora para dizer como é que é atender esse público quais as dificuldades que ele tem são donos de escritórios de contabilidade ele vai falar um pouquinho das dificuldades e o lado bom e ruim também do SPED vamos lá as pequenas e médias empresas não estão usufruindo dos benefícios do que o SPED propõe e traz porque o SPED vê de encontro a cultura empresarial com isso esse impacto que chegou os empresários não assimilaram esses benefícios o papel que as empresas contábeis tem neste momento é disseminar essas informações e o conhecimento sobre o SPED a forma de nós levarmos isso não cabe somente as empresas contábeis cabe também as associações comerciais as entidades representativas do setor dele e também o setor público o que está acontecendo hoje dentro das empresas estão fazendo exatamente o necessário para atender as obrigações fiscais com a complexidade do SPED ele exige mais informações mais informações inclusive empresarial mais informações dos seus bancos de dados uma grande melhoria aliás uma melhoria enorme nas informações internas nos seus cadastros nos cadastros dos seus clientes dos seus fornecedores e dos produtos com qualidade para que realmente isso venha a tornar um benefício eminente o desafio maior é a disseminação dos benefícios do SPED essa campanha aqui está faltando de uma forma ou de outra você foi obrigado a qualificar a sua empresa né e isso eu não posso ser contra né talvez seja o legado do SPED é que as empresas de contabilidade principalmente elas empresas e escritórios elas estarão no final desse processo muito mais qualificadas né até para outras para novas demandas o que nós somos contra é a forma que isso é colocado para nós é a forma e as penalidades existe uma multa e alguém tem que pagar e essa multa é 5 mil por mês e aí as 50 empresas vão pagar isso e a que não foi conversada a que não foi perguntada a que não foi nem ouvida vai pagar os mesmos 5 mil eu acho que os grandes equívocos estão aqui ele manda fazer ele diz que ele tem que fazer não dá as condições que ele poderia fazer tanto a divulgação como e colocar sistemas sistemas únicos como a nota fiscal ou eletrônica a nota fiscal eletrônica independente de que esse sistema vocês trabalhem o layout é o mesmo o SPED ele poderia ser trabalhado dessa forma e fazer a empresa só operacionar o que está acontecendo ele não faz isso a empresa tem que investir muito e muito é um custo Brasil absurdo e se não fizer as multas pesadas atrás são dois grandes equívocos o projeto é muito bom ninguém pode ser contra o equipo foi na hora do projeto que ele ouviu somente as 50 maiores empresas do Brasil porque não algumas delas do mundo e não fez a divulgação de média deixou esse aviso para ser feito pelas empresas de contabilidade onde nós por natureza não somos preparados para dar essa notícia eu fiz contabilidade eu não fiz jornalismo não fiz comunicação eu não fiz marketing eu não sou fazer uma empresa mudar toda sua forma de gestão se quem está mandando fazer essa mudança não me ajuda e é isso que o governo tem que fazer divulgar em massa divulgar mostrando que a responsabilidade de quem é a responsabilidade é do empresário muito bom gostaram né depoimento Toninho você nunca foi tão aplaudido nem você hein Carlinhos bacana gente era o objetivo acho que era vamos lá gente vamos com a colaboração ó o objetivo acho que foi atingido aí com o depoimento então pra pra que a gente não perca aí o gancho do que o pessoal falou vamos colaborar um pouquinho obrigado já vou passar a palavra aqui pro meu amigo Paulo César Constantino ele vai fazer o contraponto complementar Paulo César fica à vontade vamos dentro do tema dos meninos aqui dos depoimentos vai lá ele vai lá boa tarde primeiramente os agradecimentos pela presença de vocês aqui já 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 vamos providenciar a lotação a lotação do nosso auditório agora infelizmente me perdoe o sussume mas eu acho que já é um contraponto pelo que ele falou nada de pessoal mas eu não vejo definitivamente nenhum ganho para a classe contábil no chamado pós-estédio eu estou emocionado não é pela presença de vocês nem do assunto me perdoe os que não tem fé mas a imagem hoje lá embaixo me deixou emocionado muito emocionado eu agradeço a presença de vocês e na impossibilidade de agradecer cada um eu gostaria de agradecer em nome da dona Hilda que é a conselheira de Minas Gerais aqui que é mais um contraponto nessa situação com 75 anos está aqui estudando uma coisa que deveria ser o trivial para nós deveria ser o 2 mais 2 e nós não precisaríamos aliás não é uma crítica aos organizadores mas não deveria nem ser tema de um congresso de contabilidade legislação tributária nós perdemos tempo com isso aqui quando nós poderíamos estar estudando expondo debatendo criando situações criando alternativas isto sim levaria a nossa valorização através da informação que nós pudéssemos produzir e oferecer a quem dela precisasse para tomar decisão nós estamos aqui tratando de uma coisa que me desculpem deveria ser o elementar me perdoe me perdoe muitas vezes me perdoe mas no mínimo no mínimo nessa valorização aí deveria estar nos remunerando como remunera o horário eleitoral entre aspas gratuito eu não consigo eu não consigo falar em reforma tributária me desculpem não estou citando ninguém nada nenhuma outra situação mas se nós não falarmos primeiro em simplificação tributária gente quando nós falamos em qualquer alteração na legislação fiscal na grande empresa que foi colocada aqui na pequena empresa que foi colocada aqui vocês imaginam para nós significa nós temos que estudar a legislação só isso já seria um tempo perdido muito grande estou vendo alguém aqui que tem o cabelo prateado igual eu e deve se lembrar daquela época que a gente sabia o regulamento do imposto de renda de cora e salteado hoje nós não sabemos nem o que foi publicado ontem nós temos que estudar a legislação temos que treinar o nosso pessoal temos que treinar o pessoal do cliente fazer reuniões com os advogados comprar computadores arrumar espaço e no fim me desculpe mais uma vez quando nós temos dúvida nós procuramos a página da Receita Federal e a dúvida aumenta não sou não sou candidato não sou candidato a nada pessoal pessoal sou de Minas Gerais não sou do Pará as eleições agora são municipais também não valeriam para aqui mas me deixa sinceramente preocupado quando eu acesso a página da Receita Federal em busca de alguma informação e vejo lá uma coletânea da legislação do PIS se alguém tiver se alguém tiver alguma dúvida www.receita.fazenda.gov.br quando eu acesso em busca de alguma informação e está lá a coletânea da legislação do PIS com 741 741 páginas e embaixo um negrito vermelho dizendo que a Receita Federal não se responsabiliza por aquelas informações Pessoal pessoal por favor obrigado a situação está chegando numa está nos levando nos levando a um estado de dúvida tal e pelo contrário nós estamos perdendo a capacidade de raciocinar nós só raciocinamos hoje em termos de SPED como se a nossa vida fosse um SPED eu chego em casa e eu quando eu sonho com a SPED minha mulher fala assim com quem você estava sonhando me desculpem nós tínhamos nós tínhamos combinado que eu não ia gastar os meus 20 minutos eu ia deixar para o Roberto que é o especialista nessa parte técnica e que nós íamos ficar no contraponto de alguma dúvida mas eu não poderia deixar de vir aqui e cumprimentar por essa presença maciça que estou até achando que era abertura e hoje não encerramento muito obrigado obrigado professor obrigado vamos lá pessoal vamos lá vamos lá foi muito bom legal vocês gostaram isso que é importante né o importante é que é a gente apresentar a opinião trazer tá muito legal os depoimentos foram muito bons as palestras magníficas mas tem mais um ainda para falar vamos então vamos maneirar um pouquinho a conversa gente por favor por favor por favor se não vou ter que falar do Corinthians aqui aí o pessoal vai ficar bravo então tá vendo então me ajuda a ficar quietinho então olha vamos lá sem brincadeira vou já porque não sei se vai dar para muito tempo para perguntas mas Roberto fica à vontade o tempo é suficiente Roberto também tem uma visão muito legal do projeto fica à vontade as perguntas que quiserem mandar depois já põe o e-mail porque eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer tá eu já passo para o professor as do Sussuma eu já passei então beleza marca o nome também do painelista tá logo no canto superior por favor quer ficar fácil se é para o Roberto ou para o professor desculpa obrigado senhoras e senhores senhoritas muito obrigado em primeiro lugar por estar aqui eu queria agradecer imensamente a Deus que nos permitiu estar aqui nesse encontro tão saudável tão sadio e sinceramente na minha vida será inesquecível esse carinho que nos últimos dias vários de vocês me recepcionaram aí eu trouxe para vocês uma visão um pouco sucinta daquilo que eu já venho falando há muito tempo mas pretendo ter um processo né um pouco mais vamos dizer assim sequencial na minha linha de raciocínio para começar a história hoje é um dia muito importante muito importante para mim e creio que para o Brasil inteiro para mim porque eu comemoro a palestra de número 385 e eu estou extremamente honrado de estar no maior evento de contabilidade da história do nosso país e queria dizer que o outro evento marcante para o dia que hoje exatamente hoje às 16 horas e 30 minutos o Brasil atingiu a marca de um trilhão de reais de impostos arrecadados exatamente nessa marca 15 dias antes do mesmo número no ano anterior 15 dias antes do mesmo número no ano de 2011 bom parênteses a parte na realidade existe um boato virou moda e falar que o Roberto fala mal do SPED e eu não sei sinceramente o porquê que isso acontece na realidade eu fui o único o primeiro e o único até hoje que escreveu cinco livros todos eles falam com a mesma linha de coerência a mesma coisa que o SPED para mim impulsiona o Brasil rumo a era do conhecimento rumo ao século 21 rumo ao terceiro milênio e nós empresários nós que lidamos com essa tecnologia toda a gente está passando por um processo que a indústria fotográfica já passou e que não foi fácil eu tenho um exemplo em casa minha esposa que é fotógrafo demorou anos para largar a máquina digital e aderir ao processo perdão para largar a máquina analógica de filme e aderir ao processo digital porque quanto melhor você é naquilo que você faz mais difícil é a mudança então esse processo vocês podem ter certeza absoluta de mudança do digital perdão de novo do analógico para o digital do físico para o intangível do do palpável para o intelectual é um processo lento é um processo demorando é um processo doloroso porque a gente tem que abrir mão de uma série de coisas mas enfim 79 mil organizações contábeis e 8 milhões de empresas brasileiras estão passando por essa fase que não será fácil com certeza um outro aspecto que eu trago com muita clareza para mim que o SPED é positivo para a nação é que nós temos em nosso país uma Argentina e como se não bastasse ter uma Argentina dentro do Brasil isso por si só seria muito ruim essa Argentina é ilegal é clandestina é subterrânea a fundação Getúlio Vargas tem identificado desde 2003 que o Brasil tem um PIB de uma Argentina que de uma economia que gira em torno da corrupção da sonegação do contrabanda do roubo de cargas do descumprimento de leis trabalhistas ambientais sociais que isso não dá para eu enquanto cidadão achar isso normal achar isso bonito achar isso bacana e no sentido em que o SPED tira de nossas empresas os documentos e coloca esses documentos em uma nuvem digital a percepção de risco das empresas aumenta significativamente e isso faz com que essa economia subterrânea venha se diminuindo a cada ano reparem no gráfico ali de 2007 em diante olha a queda como está se acentuando e chegaremos aos 10% que é a média mundial claro no mundo inteiro tem máfia tem crime organizado tem corrupto mas isso não é caso nem de contador nem de receita federal nem de fisco estadual isso é caso de polícia enquanto não chegarmos nessa média de 10% certamente vocês podem ter certeza que os fiscos municipais estaduais federais utilizarão cada vez mais mecanismos de aumento da percepção de risco com base nessas tecnologias digitais bom ser positivo para a nação e as empresas na realidade eu vim tratar aqui do assunto de pequenas empresas foi trazer essa ótica para vocês e tudo na vida a gente tem um lado bom e um lado ruim só ceder de pagode que tem um lado só e para mim não é muito bom então tudo na vida a gente tem que entender o aspecto que pode ser aproveitado e o aspecto que deve ser melhorado falando especificamente dos documentos fiscais eletrônicos da nota fiscal eletrônica é um projeto fantástico é um projeto que realmente simplifica a vida eu estou falando isso como empresário como pequeno empresário que utilizou a nota eletrônica voluntariamente desde o primeiro dia de existência da minha empresa reduzi custos melhorei procedimentos sei que empresas grandes também o fizeram e sei que se a gente abrir a lista de empresas emitindo nota fiscal eletrônica lá na secretaria de fazenda de Minas Gerais a gente pode perceber que mais ou menos uns 30% das empresas estão fazendo isso de forma voluntária porque é mais fácil sim a nota fiscal eletrônica de consumidor vai trazer uma verdadeira revolução para o comércio variegista reduzindo custos diminuindo aquela dificuldade de ampliação de vendas nos períodos de Natal dia das mães dia dos pais essas coisas assim então esse aspecto realmente é muito positivo né agora eu compreendo que tem muita empresa mas muita mesmo que está usando a tecnologia digital como se estivesse utilizando a máquina de escrever e aí é muito ruim a pessoa não dá conta aí a pessoa vai trabalhar mais para fazer menos então o primeiro passo é uma mudança cultural é uma mudança de concepção de vida é uma mudança de paradigma tal qual aconteceu com a máquina fotográfica perguntem para os seus amigos que são fotógrafos eles tiveram dificuldades não foi fácil né agora eu sou uma pessoa otimista por natureza mas eu tenho a consciência perfeita que nós não vivemos no país das maravilhas eu não sou Alice né e tenho certeza que o SPED não é um projeto perfeito o SPED foi concebido é mantido por pessoas por seres humanos normais que erram apesar de alguns acharem que não erram mas são exceções creio eu né então são pessoas normais e que precisam escutar o que é que não está bom na realidade tem muita coisa que não está bom eu efetivamente no tempo que é possível falar aqui hoje eu trouxe um exemplo concreto real da minha percepção que pode estar equivocada inclusive mas na minha percepção a EFD contribuições é um erro ela erra em três coisas bastante simples ela erra na legislação no cronograma e no layout só isso né ela erra na legislação porque ela é composta por 75 leis 76 decretos 19 portarias 88 instruções normativas infinitas soluções de consulta antagônicas e contraditórias e mais decisões judiciais que a gente não entende o que está acontecendo né a gente tem hoje especialista em piscofins para a indústria alimentícia especialista em piscofins para a indústria alimentícia de ervilha especialista em piscofins para a indústria alimentícia de ervilha quando o Saturno está em conjunção com o Júpiter e se for para vender para o corpo de bombeiro ainda é outro especialista porque a lei é diferente né se nós descobrimos outro dia o que que acontece com esse caos é absolutamente impossível automatizar uma legislação que não tem regras claras não existe tecnologia no planeta terra nem na NASA que automatiza essa legislação porque a engenharia da informação a engenharia de sistemas a ciência da computação utiliza de regras estáveis claras para definir os sistemas e isso o próprio fisco está passando por essa prova vejam reparem e anotem quantos erros ocorrem nos PVA's hoje em dia que virou moda ter o PVA's 201,08 o B, C porque não dá mais nem para controlar as versões agora o SERPRO não está dando conta de automatizar essas segras que do ponto de vista do PVA são as mais simples A da apuração é muito mais complexa. Então, e o mais interessante é que essa legislação é tão confusa que até quando vem notícia boa, a gente não fica na dúvida se é boa ou se é ruim. Hoje de manhã, eu estava olhando o DCI, o Diário de Comércio e Indústria de São Paulo, e veio essa notícia que o Jorge Gerdau anunciou, que até o final do ano, o governo deve concentrar a cobrança do PIS e da COFINS nos produtos finais, ao invés de onerar a cadeia de suprimentos. Eu não sei se eu comemoro ou se eu entristeço, porque e as empresas que já investiram? Num processo de tecnologia, de treinamento, de adequação de processo, vão ter que fazer o que agora? A FD Contribuições quer incluir 1 milhão e 500 mil empresas em dois anos e meio. Isso é inexequível. E do ponto de vista das organizações contábeis, no décimo dia útil do mês de março de 2013, nós teremos que colocar só todos os nossos clientes, ou praticamente todos os nossos clientes, de uma vez só, sem direito a erro. Porque se errar, é 5 mil por cliente. Seja por ausência, ou por omissão, ou por erro. A multa é a mesma, 5 mil reais. Então, esse cronograma é inexequível. Não faz sentido. E o terceiro problema, para mim, o mais grave de todos, é para que tanta perna se o bicho era para voar? O negócio era para voar? Para que tanta perna? Gente, olha só. Quem analisou o layout da FD Contribuições e do ICMS, vai descobrir, quem analisar, vai descobrir que mais ou menos há controvérsias entre 40% e 50% é idêntico. Então, por que não pode ser uma coisa só? Não era para ser integrado? Não era para integrar os fiscos? Não era para ter uma simplificação das obrigações acessórias? Pô, se o negócio está nascendo errado, como é que vai dar certo no final? Começou errado, não tem jeito. Então, volta atrás, pede desculpa e começa de novo. Porque qual é um projeto novo? Qual medida provisória? Então, seja lá o que for, porque do jeito que está, não vai funcionar. Bom, por outro lado, nós temos um país maravilhoso, maravilhoso. 27 milhões de empreendedores. Nunca antes, na história desse país, tivemos tantos empreendedores. Um em cada três brasileiro economicamente ativo, sobrevive com base no próprio negócio. Isso cria um conjunto de oportunidades para todos nós aqui, enorme. E isso vai mudar, escreva isso, em cinco anos, vai mudar a realidade social, econômica e política do Brasil. Porque esses empreendedores, eles não querem, vou falar o que eles querem, que é a mesma coisa que eu quero, um ambiente estável, para sermos um Brasil de primeiro mundo, competitivo, com regras claras, com regras entendíveis, com regras estáveis e não tão complexas. Todos esses 27 milhões de empreendedores participam do SPED. É um engano achar que o informal ou que o ilegal, ou seja, qual foi o nome que vocês queiram dar, não participa do SPED. Os fiscos estaduais em todo o Brasil já estão à caça do CPF, comedor de cerveja, perdão, bebedor de cerveja, comedor de vidro, comedor de tijolo. Esse pessoal todo está sendo monitorado porque eles compram com nota eletrônica. E o fisco já sabe que eles estão comprando. E está sendo autuado e está sendo divulgado. Então, todos esses 19 milhões de empreendedores que vivem na economia subterrânea, em muito pouco tempo farão parte dos programas, seja microempreendedor individual ou simples nacional. E com a FD social, até os empregadores domésticos, como todos nós aqui, participarão do SPED. E aí vai um outro problema com relação ao SPED. A FD social é muito bacana, muito bonita, mas eu não posso deixar de falar. Tirando vocês que estão aqui hoje, ninguém mais no Brasil cumpre a legislação trabalhista. Todo mundo tira férias picado, todo mundo...